Memórias Póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo 153, intitulado O Alienista. Não sei se você está ouvindo, mas está uma chuva maravilhosa lá fora. Eu estou em pleno 27 de janeiro de 2022, um dos verões mais horríveis aqui de Curitiba. E eu estava rezando para uma chuva como essa. Então, por mais que atrapalhe a qualidade do áudio aqui, celebre comigo. Então, o Alienista. Começo a ficar patético e prefiro dormir. Dormi, sonhei que era Nababu, ou seja, um governante na Índia. E acordei com a ideia de ser Nababu. Eu gostava às vezes de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes, tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política que transferisse o bispo, o arcebispo de Cantuária, a simples coletor de Petrópolis. Bom, então você pega o arcebispo, que é como se fosse um papa na igreja anglicana. Lembre-se, a igreja católica tem diversos arcebispos, mas tem um arcebispo que é mais importante que todos os outros, que é o de Roma, que é o papa. Na igreja anglicana, o arcebispo da Cantuária, que é a paróquia, a região mais importante, ele vai ser simplesmente o papa ali. Então ele fica imaginando, olha, e se eu pegasse o arcebispo da Cantuária e colocasse como um coletor de impostos em Petrópolis, essa cidade ali perto do rio. E fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo ou se o arcebispo rejeitaria o coletor. Ou que porção de arcebispo pode fazer um coletor ou que soma de coletor pode combinar com o arcebispo, etc. Questões insolúveis, aparentemente, mas na realidade perfeitamente solúveis, desde que se atenda, que pode haver num arcebispo, dois arcebispos. O da bula, ou seja, o que toma as decisões. Lembre-se que a bula papal é um documento emitido pelo papa. E o outro. Está dito. Vou ser na bata. Perceba o seguinte. Primeiro de tudo, o braço está mostrando aqui Bom, não tive família, não tive filho, tentei ser político, não deu certo, tentei fazer uma folha, não deu certo, até minha amante chorou desesperadamente pela morte do marido dela. Então ele começa a se entregar a essa melancolia, né? E ele começa a se entregar para essa falta de propósito, né? Mas o devaneio dele é bom, é uma ótima questão, né? Então basicamente isso, ele está perguntando aqui, né? O que ele está perguntando aqui é o seguinte. Quanto de você vem de você e o quanto vem do ambiente? O papa. Quanto do papa vem do fato de ele ser papa? Ou seja, ele mora em Roma, aprendeu latim, estudou em diversos lugares, etc, etc. E o quanto vem dele mesmo, né? De algo que estaria dentro dele. O Ortega e Garcet resolveria essa questão dizendo o seguinte. Eu sou eu mesmo e mais as minhas experiências, né? As minhas circunstâncias, desculpa. Eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias. Então quem é o Tiago? O Tiago sou eu mesmo e aquele que é professor, aquele que grava vídeo para o YouTube, aquele que é pai de quatro filhos, aquele que etc, etc, né? Mas olha que legal, a fórmula do Ortega e Garcet já implica que tem uma parte mais íntima minha. Tanto é que eu igual eu mais circunstâncias, né? Então parece que esse eu mais abrangente é diferente do outro eu, né? Porque é a mesma coisa que você dizer que um é igual a um mais alguma coisa. Não pode, né? Então esse outro eu tem que ser outra coisa, né? Então você tem um eu mais íntimo e com esse eu mais íntimo e as suas circunstâncias você tem o teu eu que é o teu eu mesmo, né? E aí, se você seguir por essa linha, esse primeiro parágrafo faz todo sentido, né? Então perceba, ele queria saber... Vamos lá, será que eu vou ter que ler tudo de volta? Não, só uma partezinha, né? Questões insolúveis aparentemente, mas na realidade perfeitamente solúveis. Desde que se atenda que pode haver num arcebispo dois arcebispos. O da bula e o outro, percebeu? O da circunstância e o outro, o outro, né? Ele mesmo. Está dito, vou ser na baba, né? E a conclusão dele não faz nenhum sentido. Era um simples grassejo, disse-o todavia ao Kinkas Borba, que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido. Ri-me a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo. A única objeção contra a palavra do Kinkas Borba é que não me sentia doido, mas tendo geralmente os doidos outro conceito... Desculpe, mas não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmo, tal objeção ficava sem valor. Claro que um doido vai falar que não é doido. E veja se há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas. No dia seguinte, mandou-me o Kinkas Borba um alienista. Conhecia-o, fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doido. Perceba, antes de a gente continuar, vamos ver o que o alienista vai falar para ele, né? Se você é doido ou não. Olha a que ponto que chega uma fé cega na ciência ou na filosofia nesse caso, né? Eu não tenho indício nenhum de estar louco, eu não me sinto louco, e alguém fala que eu estou louco pela mera palavra, pela mera autoridade, afinal é um grande filósofo como o Kinkas Borba, então eu ponho à prova essa minha percepção. Perceba, acontece exatamente isso com a ciência também, né? Então, por isso, quando a gente critica um certo tipo de ciência como sendo uma religião, é nisso que a gente está falando. Então, vem um determinado pessoa, eu gosto de pegar nos pés dos... pegar nos pés do... pegar no pé dos psicólogos, né? Porque eu já encontrei muito psicólogo ruim na minha vida, Então, chega um psicólogo e me diz, olha, Tiago, na verdade você tem um trauma. E eu falo, não, não tem um trauma. Não, você tem sim. E está aqui meu laudo, está assinado, você tem um trauma, né? Ora, existe duas posturas aí de extrema ignorância. Uma é pela mera autoridade desse psicólogo, ou psiquiatra, nesse caso, eu digo que o cara é doido, né? Tiago, você está doido, ou você tem um trauma. Então, isso é uma postura... obscurantista. A outra seria eu fecho o ouvido e não quero escutar o cara que passou 10, 12 anos da vida dele estudando aquilo. Qual que é a postura no meio? A postura no meio é bom, então eu quero entender por que eu tenho um trauma. Por que o senhor acha que eu tenho um trauma? E aí, nessa conversa, se o conhecimento dele realmente for efetivo, forte, ele vai conseguir me mostrar, né? Se, por outro lado, ele falar não, você não conhece os mecanismos da minha ciência, você não consegue pôr a prova, é uma linguagem que você não tem acesso, ele está pedindo de mim uma fé parecida com a fé de qualquer seita religiosa, né? O cara fala olha, Tiago, a partir de hoje nunca mais você pode comer fígado de galinha. E eu falo por quê? Não, isso daqui é uma coisa, uma revelação entre eu e Deus aqui, você não sabe, então não coma fígado de galinha e está valendo, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí eu sempre gosto de lembrar do significado consulta, né? Quando você vai consultar um médico, você não vai lá para que o médico te diga de uma vez por toda o que você deve fazer e não há discussão nenhuma. Você vai consultar, E aí, médico, o que você acha que eu devo fazer? Ah, Tiago, eu acho que você tem que tomar isso daqui. Mas por quê, médico? Eu não estou muito afim de tomar, não. Ah, por causa disso, disso, daquilo, daquilo, outro, né? Deixa eu dar um bom exemplo de um ótimo médico. Eu tenho... Quem está acompanhando o parto da minha esposa é um ex-aluno meu chamado Claudinei Londeiro, né? Um excelente médico. E a minha mulher... Agora a gente vai colocar o Dio, né? Até a gente ter condição financeira para ter o quinto filho, né? E ela estava com medo que o Dio, na verdade, não... A discussão era o Dio, ele evita que haja fecundação do óvulo ou uma vez que o óvulo está fecundado ele causa um aborto, né? Então está o óvulo aí, o óvulo foi fecundado e aí depois o Dio destrói aquele óvulo, né? Porque se for assim a minha mulher não queria colocar o Dio e eu apoio totalmente ela, né? É... Um aborto de um dia, mas é um aborto, né? Então... E aí a gente... A gente viu em alguns canais que o pessoal falou que Dio era... Era... Era abortivo, né? E isso nos preocupava. E aí eu cheguei e falei para ele Olha, Claudinei, o Dio, como é que ele funciona? O que que ele fez? Ele me descreveu uma pesquisa, né? Descreveu a metodologia da pesquisa, o cara que fez essa pesquisa e descreveu a lógica da pesquisa. Olha, esse cara analisou durante 10 anos mulheres que foram estupradas e depois mortas e na autópsia mostrou que nenhum espermatozoide tinha passado para as trompas e isso provou em tantos e tantos casos. Chegou no final eu falei tô convencido vamos colocar o Dio, né? Perceba totalmente diferente de ele chegar assim para mim e falar assim olha, Dio não é abortivo, Thiago. E para provar você é leigo no assunto isso daqui é um conhecimento nosso do médico você tem que aceitar. isso é perigoso isso daí é a ciência tratando como religião. Toda vez que eu faço essas digressões lembre-se que eu faço grande uma grande discussão detalhada sobre isso faço ou não um machado faz no conto alienista tem uma playlist aqui com 42 43 vídeos em que a gente lê e comenta o alienista então fica aí a dica para você. fechei a digressão então o médico foi super bacana um alienista ali, né? E aí o Bras Cubas ficou tão tão ok com a situação que ele perguntou ah, então não tô doido médico não disse ele sorrindo raros homens terão tanto juízo como o senhor então o Kim Casborba enganou-se redondamente e depois não, desculpe e depois o médico falou quer dizer o médico falou redondamente e aí o médico acrescentou, né? ao contrário se é amigo dele peço-lhe que o distraia que e aí o médico foi meio reticente, né? justos céus parece-lhe um homem de tamanho espírito um filósofo não importa a loucura entra em todas as casas imaginem a minha aflição o alienista vendo o efeito de suas palavras reconheceu que eu era amigo de Kim Casborba e tratou de diminuir a gravidade da advertência observou que podia não ser nada e acrescentou até que um grãozinho de sandice longe de fazer mal dava um certo pico a vida pico é claro pode ser o auge como o pico de uma montanha mas pode ser também sabor picante um ácido e por extensão uma graça então um pouco de sandice dava certo pico a vida como eu rejeitasse com horror essa opinião o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária tão extraordinária que não merece menos de um capítulo que não merece de um capítulo Obrigado.